Hoje não tem vinheta, infelizmente o rei do futebol morreu, não tem motivo para grandes alegrias, afinal de contas o futebol brasileiro explodiu de vez no cenário internacional com ele, a gente fez uma Copa do Mundo em 1950, fomos vice-campeões, em 54 não fomos também, em 58 Pelé nos deu título, em 62 Pelé nos deu título, junto com uma equipe maravilhosa, em 66 infelizmente ele machucou, em 70 ele também com uma equipe maravilhosa nos deu título. É o maior da história, é o maior rei do futebol, a gente vai falar sobre tudo isso aqui para vocês, mas antes, SPETBET, aqui você ganha muito mais, afinal de contas a SPETBET é a maior do mercado, então não perca a oportunidade de fazer aquela fezinha, uma grana extra sensacional para você e para a sua família. Ó, a SPETBET está com uma promoção incrível, viu? No primeiro depósito o valor é dobrado, ou seja, se você nunca fez um depósito na SPETBET, você vai lá, faz a sua fezinha que vai ter o depósito dobrado. Se depositar 100 leva mais senzão, gerencia a NET, o banco digital do empreendedor, nós temos as melhores taxas e tarifas do mercado, ferramentas exclusivas de controle de gasto e muito mais à sua disposição. Baixe gratuitamente o aplicativo agora, não cobramos taxa de emissão de boleto e nosso Open Finance é o mais moderno do Brasil, ou seja, todas as suas transações online num piscar de olhos. Gente, link está na descrição e vamos falar de galo. Está na capa, está na tela, os principais temas de hoje. Paulistas estão putos, viu? Veja, exigência final aí por Igor Gomes. E Pelé morreu, três histórias espetaculares, mas na verdade resolvi trazer 20 fatos espetaculares sobre o Pelé. Bom, senhoras e senhores, vamos começar falando aqui, e o vídeo hoje vai sem as capas do meio, né? Falando sobre Patrick. Patrick e o galo estão tendo um problema sério, é do conhecimento de todos os senhores, né? E mediante alguns cenários aí, deixa eu colocar só uma minutagem aqui, já que eu não pus a capa, mediante alguns cenários o Atlético está já cogitando dentro da diretoria de desistir do negócio. Eu vou explicar pra vocês o que está acontecendo. O Atlético fez uma primeira oferta ao jogador, que é o clube. O jogador topou, o clube topou, depois o clube voltou atrás e tentou mudar a história. O Atlético veio com uma segunda proposta. O clube topou, tudo certinho, voltar atrás de novo. Então, o galo já é a segunda vez que o Atlético fecha o negócio e o São Paulo volta atrás. E o que está pegando agora é bem simples. Existe um milhão de reais de diferença, porque o São Paulo quer que o empresário do jogador abra mão dos vencimentos que ele teria direito, que já estava acordado desde o primeiro acordo, isso é importante falar, que ele abra mão para que ele receba. E o meu maneiro do São Paulo não ganharia mais, São Paulo está quebrado, está sem dinheiro, então qualquer dinheiro que entrar nas contas, nos cofres paulistas, é grana pra caramba. E o Atlético não concorda, o Atlético não, o empresário não concorda, o Atlético também achou um absurdo, porque o negócio já estava sacramentado e fechado, e também o Patrick já deu aval para o empresário dele não topar. E o que está pegando de maior modo ainda é que o próprio Patrick Rogério Ceni já definiram que o Patrick não quer ficar, inclusive ele ia ter um aumento salarial, enfim. Então o bicho está pegando nesse quesito, vamos ver se dá solução, está certo? E o que o Atlético está pensando em fazer? Em desistir do negócio, assinar um pré-contrato com o jogador no meio do ano. Nem sei se é interessante assinar esse contrato no meio do ano, mas vamos ver como é que vai ser o caminhar. E eu ainda acredito, repetindo, eu ainda acredito num desfecho legal para o lado do Galo. Vamos esperar e ver a cena dos próximos capítulos. Bora para o próximo tema, vamos falar de Igor Gomes. Gente, a exigência final aí. Bom, o que está pegando? O Igor Gomes já assinou um pré-contrato com o Galo, e ele poderia vir para o Galo a partir de março, que é quando o contrato dele com o São Paulo acaba. E aí está pegando aí que o São Paulo quer uma indenização para liberar agora em janeiro. Ele já começou uma pré-temporada lá em Chiquincotia, em São Paulo, mas o Atlético quer ir para janeiro. Aí o Atlético topou manter para o São Paulo 10%. O São Paulo pede 15%. O Atlético falou que não irá ceder. Só topa ceder os 10%. Tudo indica que o São Paulo, sabendo que ou pega esses 10% ou pega zero, porque o Atlético falou que espera até março sem problema nenhum, o São Paulo irá ceder, repetindo, o São Paulo irá ceder e topará os 10%. Então a exigência final do São Paulo, que era de 15%, não será topada. O Galo falou, ou é isso, ou rachamos aqui, entendeu? Ou é isso, ou racha. E aí, mediante esse cenário de São Paulo, ao que tudo indica, pelo menos o que eu pude apurar dentro do Atlético, irá ceder. Então teremos Igor Gomes em janeiro, muito provavelmente, com 10% ainda ficando para o São Paulo, em alguma parte para o atleta, obviamente. Já o Patrick é uma questão aí do São Paulo parar de ser maluco, aceitar que dói menos e a coisa funfar legal. Beleza? Agora vamos falar do rei do futebol, morreu hoje, Pelé. Senhoras e senhores, morreu o Pelé, tá certo? É importante a gente falar, pois é o maior jogador da história do futebol, né? Já está em todos os sites, né? Morre Pelé aos 82 anos, 82 anos, todos os sites já noticiando aí a morte do Pelé. Óbvio, né, gente? É a grande estrela, Globo Esporto, CNN, UOL, todo mundo já noticiando a morte do Pelé, né, cara? Pelé, que nasceu em 1940, mineiro de três corações, centro avante, 1,76 de altura, né? E faleceu em 29 de 12 de 2022, né? Pela seleção brasileira, 92 jogos e 77 gols, né? É brasileiro aí, sensacional. Títulos, três Copas do Mundo, 58, 62 e 70. Não levamos a de 66, porque ele machucou. Campeonato Brasileiro ganhou 8, 6. O de 61, de 62, 63, 64, 65 e 68. Duas vezes campeão da América, 61 e 62. Duas vezes campeão do mundo, 62 e 63. E campeão do Campeonato Americano de Futebol da época, com o New York Cosmos, de 76 barra 77. Melhor jogador da Copa do Mundo, de 58, né? É artilheiro da Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa Intercontinental, Copa Campeonato Brasileiro. O cara era um monstro, né, de fazer gols. Não sei se você sabe, mas o Pelé tinha 1.400, mais de 1.282 gols. É o recorde, tá aqui, ó, 1.282 gols. Quero contar pra vocês 20 fatos sobre a carreira do Pelé que eu acho interessante vocês saberem, né? Promessa cumprida. Desde pequeno, Pelé sempre teve uma forte ligação com o futebol. Aos nove anos, uma história bastante conhecida. Prometeu que ganharam a Copa do Mundo para Doninho, seu pai que jogou no Galo. Logo após o Brasil perder, parou do Guai em 50. E não é que ele ganhou uma Copa, não, três Copas. Antes de ser Pelé, Edson Arantes nem sempre foi chamado de Pelé. Recebeu o nome de Edson em homenagem ao inventor Thomas Edson. Seu primeiro apelido dado na família era Dico. Só passou a ser chamado de Pelé na escola, pois pronunciava errado o nome de um de seus ídolos do futebol, o goleiro Bilé, que jogava no Vasco da Gama. Um craque precoce. Em 1958, com 17 anos, Pelé foi artilheiro do Campeonato Paulista, marcando 58 gols. No mesmo ano, ele conquistou junto com a seleção brasileira a Copa do Mundo da Suécia, onde marcou 5 gols. É o campeão mais jovem da história da Copa do Mundo. Apanhava igual um condenado Pelé, né? Nossa senhora, jogava demais. Aos 18 anos, já reconhecido mundialmente, Pelé teve que dividir seu tempo entre futebol e serviço militar. Ele se alistou e serviu ao exército brasileiro por seis meses no sexto grupo de artilharia da costa, motorizado. Todos saúdam o rei. Em 25 de fevereiro de 1958, Pelé foi chamado de rei pela primeira vez, após um turno de 5 a 3, quanto a América do Rio, pelo torneio Rio-São Paulo, no Maracanã. Nessa partida, o jovem camisa 10 do Santos fez quatro gols. O jornalista Nelson Rodrigues, grande Nelson Rodrigues, escreveu uma crônica onde classificava Pelé como o rei do futebol. De goleiro, nem só de marcar gols foi feita a carreira de Pelé. No futebol, ele precisou jogar como goleiro no Santos em quatro partidas, devido à contusão e expulsão dos titulares. A primeira vez foi em 64 contra o Corinthians, em São Paulo. Depois jogou contra o Comercial, em 69, Botafogo da Paraíba, em 69, e contra o Baltimore, em 73. O homem que parou a guerra, esse, isso é o poder do futebol, esse é o poder do Pelé. Se alguém duvidava do poder do futebol, depois do que aconteceu em 69, na África, não havia mais nenhum questionamento. O Santos de Pelé realizou uma excursão no continente africano, na República Democrática do Congo, hoje, na época, chamada de Congo-Kinash. No Congo, como era Congo-Brazzavili. E na Nigéria, chamado Biafra. No segundo partido, o juiz foi ameaçado pelo chefe de Estado do Congo, pois estava permitido jogar violentas contra o time de Pelé. Já no jogo em solo negeriano, o amistoso do Santos fez parar uma guerra civil que já durava anos. Após a equipe de Pelé deixar a África, o conflito foi retomado. Ou seja, o Pelé chegou e dispararam a guerra. A guerra! A guerra! Pra ver o Pelé jogar e depois voltar. Meu Deus do céu, é um monstro. Rei dos cartões vermelhos. Ser o melhor jogador de todos os tempos não impediu o Pelé de colecionar cartões vermelhos. Ele foi expulso em 13 partidas com a camisa do Santos. Maior vencedor de Copas do mundo. Ganhou três seguidas, né? Ganhou três. Foi o primeiro a fazer mil gols em 1969, em partida contra o Vasco no Maracanã, Pelé fez de pênalti. Formou em Educação Física. Nos anos 70, a rede de futebol se dedicou aos estudos e se formou em Educação Física pela Faculdade de Física de Santos. Nunca jogou na Europa, né? Nunca jogou em nenhum time europeu. Aposentadoria. O rei de futebol teve três despedidos na sua carreira. A primeira foi da seleção brasileira. E o amistoso do Brasil contra a Iugoslávia no Maracanã em 71. A segunda foi do Santos em 74, na partida entre o time da Baixada e a Ponte. E a última em 77, quando participou do jogo festivo entre New York, Cosmos e Santos. Foi o último jogo dele. Carreira musical. Pelé esteve sempre ligado à música. Ele já compôs canções, até participou de um álbum em conjunto com eles, Regina, em 69. Mas a música mais conhecida do Pelé é ABC. Você conhece? ABC. Toda criança tem que ler e escrever. Lembro dessa música. O Armário da Vila. Um dos maiores mistérios que envolvem a carreira de Pelé é o Armário da Vila Belmiro, sede do Santos. Depois que o rei se aposentou, ele nunca mais foi aberto. Só Pelé tem a chave e o Santos já informou que nunca irá mexer nele ou revelar o conteúdo do Armário. Olha a imagem aqui. O Armário de todo mundo fica aberto e do Pelé é fechado. O próprio Pelé disse que não há nada de mais guardado por lá, mas não deixa de ser algo bem curioso. Rivalidade com Maradona. Enquanto os brasileiros defendem o Pelé, os argentinos acreditam que Maradona é o maior da esta, coitados. Mas a rivalidade fica só nisso. Os dois têm boa relação e o Pelé já foi entrevistado por Maradona em um antigo programa de TV. No cinema, além da música e do futebol, outro lugar que Pelé apareceu foi no cinema. Ele fez filme Fuga para a Vitória em 81, que tem Silvestre Stallone no elenco e os Trombadias de 79 e sua vida. O documentário Pelé é eterno e o nascimento de uma lenda de 2016. O rei do futebol é bastante ativo nas redes sociais. Tem Twitter, Instagram, polêmicas. Pelé também é questionável. Teve problema com o filho, prisão, enfim, filho que ele não assumiu e tudo mais. Mas, gente, é uma perda gigantesca. O futebol chora. O mundo do futebol chora. E tem uma outra história curiosa que é a seguinte, cara. Uma vez o Pelé estava lá em Nova Iorque, né? E o Mohamed Ali em um encontro com a foto que aconteceu em 2017 foi um dia de chuva e lágrimas confundidas no rosto dos atletas. Agora nós somos um dos maiorais, disse Ali. E completou uma constatação. O futebol é mais bonito que o boxe. Nesse dia, Pelé se despediu de vez do futebol. Aí tem a foto dos dois aqui, do Mohamed Ali, e o Pelé. E um fato curioso, né? Teve um jogo da seleção brasileira, da seleção, alguma coisa assim, não lembro. Deixa eu te separar disso aqui. Foi em 75, beleza. Em 75, pelo Cosmos, o Pelé estava em Nova Iorque, né? E naquela época tinha aquele ator famosíssimo, saca? Tipo, como é que era o nome dele? Deixa eu pegar aqui o nome dele. Rutherford, um dos caras mais famosos na época lá. Aqui, ó. Quebrado. O Crack jogou papapá, papapá, peraí, papapá, jogou aqui na Copa, aparições. Ah, aqui, ó. Aqui foi o legal, ó. Em Nova Iorque, acolheu o rei com uma cidade bem barra pesada, criminalidade de Andavinhata, caldeirão social estava pronto de explodir, as roes eram sujos, os bairros mais distantes eram terra de ninguém. Esse foi o reino que o Pelé encontrou. Um pouco tudo, o carisma venceu tudo. Todos queriam ver o Pelé jogar. Ele começou a frequentar as altas rodas, ainda que falasse o inglês ruim, precisava de ajuda de outros para identificar os astros que paravam no seu redor. Começou a ser visto na companhia de Sylvester Stallone, Robert Hatterford, privou a intimidade de Henry Kiss e pousou o parapolarói, papapá. Hatterford, seu amigo, teve uma amostra da popular Hatterford, que é um dos caras atrozes mais famosos lá dos Estados Unidos da época. Certo dia, ambos entraram juntos no Rockefeller Center, onde ficava Warner, proprietário do New York Cosmos. Mas a multidão se juntou na porta do edifício e só reconheceu o rei do futebol. O astro do cinema simplesmente passou batido e Pelé... E teve uma vez também que o Pelé e ele, o Pelé e mais um grande artista, agora não estou lembrando qual, fizeram uma aposta de andar pelas ruas de Nova York para ver quem que era mais conhecido. Quem que era o mais conhecido? Pelé, quer ver? Deixa eu pegar quem que é aqui, ó. É Pelé, Nova York, andando rua, mais conhecido que ator americano. Quer ver? que a gente vai achar aqui quem que foi. É... Vamos ver aqui quem que era. Não é... Aí não está... Acho que era esse Rutherford mesmo também. Enfim, é a carreira do Pelé. Não podia deixar de fazer esse vídeo. Sei que notícias do Galo são mais importantes, mas deixei as notícias uma para a noite e outras para amanhã, de manhã, seis da manhã. Mas é isso. Hey, obrigado por tudo. Fique com Deus. Grato. Gratidão que nós brasileiros temos com você. Obrigado. Valeu. Valeu.